Esse é o som que a bicha bate com a tina, sei que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão É som de ladrão É o abelão do sítio E o agroca tá na cintura, novinha sente o tesão Viu que os calha tá com o dinheiro, deu pra ver pelos corpão Elas gostam e sentem a atração dos menores que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vem preocupar seu lugar Nessas garrafas de jack na mesa E o banque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira É certeira, mulher, ou balia Nessas garrafas de jack na mesa E o banque na seda, nós vai fumar Se tu tiver de bobeira, minha mira É certeira, mulher, ou balia Papapapá, eu vou atirar Bota a jack na reta que nós vai te rasgar Papapá, eu vou atirar Bota a jack na reta que nós vai te rasgar Papapapá, eu vou atirar Bota a jack na reta que nós vai te rasgar Papapá, eu vou atirar Bota a jack na reta que nós vai te rasgar E o agroca tá na cintura Novinha sente o tesão Viu que o stralha tá com o dinheiro Deu pra ver pelos corpão Elas gostam e sentem a atração Dos menores que tá no plantão Que come forte a bucetinha Que ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menores do plantão Tá me ligando, perturbando, querendo voltar Eu tô cansado de perreco e não vou pra lá Eu tô cercado de piranha querendo me dar Veio até presença, vi preocupar seu lugar Nessas garrafas de jack na mesa E o banque na seda Nós vai fumar Se tu tiver de bobeira Minha milha é certeira, mulher Ou balinha Nessas garrafas de jack na mesa E o banque na seda Nós vai fumar Se tu tiver de bobeira Minha milha é certeira, mulher Ou balinha Eu vou atirar Bota a jack na reta Que nós vai te rasgar Eu vou atirar Bota a jack na reta Que nós vai te rasgar Eu vou atirar Eu vou atirar Bota a jack na reta Que nós vai te rasgar Eu vou atirar Bota a jack na reta Que nós vai te rasgar Bota a jack na reta A CIDADE NO BRASIL